Olá amigos, diariamente nós recebemos inúmeras perguntas de nossos consumidores sobre os nossos produtos, então nós resolvemos fazer o Nautica Responde, que é um canal diretamente da Nautica para você que quer saber bastante sobre os nossos produtos. Então, começando hoje, a primeira pergunta é, quantos modelos de fogareiro Frontier vocês têm? Vamos lá, nós temos um modelo de fogareiro Frontier, porém com três cores de cintas. Vem acondicionado numa caixa, um estojo, você pode carregar com facilidade, abre e o fogareiro vem aqui dentro. Você retira e está pronto aí para uso. Nos próximos vídeos nós vamos mostrar para você como utilizar o fogareiro Frontier. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!